Olá! Na aula anterior, falamos sobre a importância da interpretação do valor numérico da constante de equilíbrio. Para esta aula, vamos ver como a alteração dos coeficientes da reação padrão alteram a constante. Depois veremos a constante das reações inversas. A lei da ação das massas diz que as concentrações ou pressões parciais, que tomam parte na expressão da constante de equilíbrio, devem ser colocadas com um expoente que são os próprios coeficientes na equação. Mas não há nenhuma especificação quanto ao coeficiente a ser usado. Normalmente, as equações de reações são escritas com os menores coeficientes inteiros. Mas há diferente motivo para que sempre os menores coeficientes não possam ser usados para determinados processos. Aí, então, entra a necessidade de construirmos uma equação de equilíbrio compatível com a reação aplicada. Normalmente, as equações de reações são escritas com os menores coeficientes inteiros. Mas há diferentes motivos para que nem sempre os menores coeficientes possam ser usados para determinados processos. Aí, então, entra a necessidade de construirmos uma equação de equilíbrio compatível com a reação aplicada. Quando você necessita alterar os coeficientes padrão de uma reação, você terá de construir uma nova constante de acordo com os novos coeficientes e que estejam relacionadas à constante de referência. Vamos ver como proceder. Veja o exemplo 1. Seja a reação da síntese do ácido iodídrico e sua respectiva constante padrão, que vamos identificá-la como K1. Mas, você quer outra relação. Suponha que seja a relação 2 para 2 para 4, que está na reação. A constante da nova reação também segue a equação da lei da ação das massas. Vamos identificá-la como K2. Observe que os expoentes das concentrações na definição de K2 também foram multiplicados por 2. A constante K2 será obtida elevando-se ao quadrado o valor da constante original. Para obter K2, elevamos ao quadrado K1. Resumindo, a operação de multiplicar por 2 os coeficientes da reação padrão refletem na operação de elevar ao quadrado a constante de referência. Mais exemplos no caderno de apoio. Vamos ver outra propriedade da constante. Outra situação bastante comum é a necessidade de usarmos a inversa da reação padrão. A base da inversão da constante se baseia na característica do equilíbrio que mantém constante a composição da mistura reacional. Isso significa que usar a reação padrão ou a sua inversa, a mistura reacional no equilíbrio é a mesma. Vamos supor que você quer estudar a decomposição da amônia, mas a tabela padrão lhe dá a reação de síntese. O que fazer? Exemplo 2. A reação de síntese da amônia e sua constante padrão. Então você tem a reação de síntese e sua constante padrão. E o gráfico que mostra o desenvolvimento do sistema. O gráfico está construído em função da estequiometria da reação padrão 1 para 3 para 2. Cada linha descendente representa o consumo e a linha ascendente formação de produtos. A zona achureada representa a zona do equilíbrio no qual as concentrações permanecem constantes. Agora você tem a reação inversa, a constante inversa e seu respectivo valor e o gráfico correspondente. Comparando os dois gráficos, você vai observar que no equilíbrio a situação é a mesma para ambos sistemas, direto e inverso. Por enquanto é isso. Nas próximas aulas tem mais propriedades de constante. Obrigada pela atenção. Então... É queria poder os bairros dainâmica e maisых milhares de quadróp da понравida. Então se você fizer para trás, tinta no equilíbrio ao próximo 6ºC, Obrigado.